Música Obrigado ao homem do campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem Oh suado Na manhã desta quinta-feira, dia 14 Foi lançado o programa Hora de Plantar Promovido pela Emates, órgão do governo do estado Em parceria com a Prefeitura Municipal de Saboeiro Foram distribuídas aos agricultores 11 mil quilos de sementes de milho híbrido Dentre outras sementes Estiveram presentes na solenidade Além de centenas de agricultores O prefeito Marcones Ferraz A vice-prefeita Wilna Costa Vereadores e secretários Em sua fala, o prefeito Marcones Ferraz informou sobre o programa de aradação de terras Que deverá ser executado pela Prefeitura este ano E também informou que pretende firmar parceria com o Banco do Nordeste Para o financiamento da bacia leiteira no município E assim ajudando a milhares de agricultores Nós temos aqui alguns projetos Alguns trabalhos já para agricultura Vocês sabem que sempre eu fui Eu também como agricultor Nós vamos procurar investir cada vez mais nos sítios Na agricultura Para que o comércio de saboeiro Para que a renda do saboeiro Volta a crescer Vocês estão lembrados que nós, quando começamos aqui Nós implantamos aquele trabalho da aração de terras Estão lembrados, né? Infelizmente, naquela época nós não tivemos inverno, né? E foi perdido, né? Mas esse ano nós vamos voltar novamente Com a nação de terras Se Deus quiser dar um inverno bom Se Deus quiser dar um inverno bom Nós vamos crescer novamente E vamos partir para crescer a agricultor Nós tivemos uma reunião com o pessoal do Banco do Nordeste Vamos marcar uma reunião aqui no próximo mês Se melhorar aqui a pandemia Com todos os agricultores, com o banco Para que eles possam financiar para vocês A questão da bacia leiteira, né? Já conseguimos alguns tanques de leite Para localizar nas comunidades, entendeu? Para que junto com os recursos do Banco do Nordeste A gente possa voltar a saber voltar a crescer, né? Obrigado ao homem do campo Pela semeadura do chão E pela conservação do folclore Empunhando a viola na mão